Olá, tudo bem? Eu sou Wender Silva e eu estou aqui para convidar diáconos, cooperadores, evangelistas, pastores e qualquer pessoa que gosta de pregar a mensagem da noite em qualquer igreja, em algum evento. E às vezes você vai pregar e não tem facilidade para ministrar uma boa palavra, uma palavra eficiente, uma palavra eficaz, onde as pessoas vão ouvir e prestar atenção naquilo que você está falando. Às vezes você não consegue, você tem problemas, algumas dificuldades de chamar a atenção das pessoas para a sua mensagem. Eu criei um curso, criei um método para você aprender a pregar com eficiência. Eu tenho mais de 25 anos de carreira cristã, já estudei a Bíblia 25 vezes, então eu tenho a confiança de ministrar um curso para você e você ficar bom para pregar. Você pregar uma mensagem com eficiência e toda a igreja prestar atenção em você e no final da sua mensagem você ser reconhecido como um bom pregador e um bom conhecedor de Bíblia. E para você saber mais, clica aqui no link e você vai ser direcionado ao meu site, aonde vai estar as informações e um e-book totalmente de graça para você ficar informado de como fazer o curso, ok? Eu aguardo você lá no meu site. Um abraço e obrigado pela sua atenção.